Olá pessoal! Vamos trabalhar nesse pote pequeno de palmito? Olha como é que ele ficou. Eu fiz um jateado nele, usei cisal, tordinha de cisal, tá? Que eu vou utilizar para guardar sal, inclusive eu já estou com sal dentro dele, ó. A tampinha eu pintei de branco e olha o sal dentro dele como ficou. E aqui pessoal, não use o sal até aqui em cima na boca não, tá? Porque o sal corrói a tampinha, tá bom? Então, eu costumo usar o sal daqui para baixo, para não atingir a tampinha. E assim vocês irão ter um recipiente por muito tempo. Olha como ficou. Inscreva-se no canal pessoal. Dá um curtir lá embaixo. E lógico, né? Assista até o final do vídeo. Para que vocês possam ser acompanhados passo a passo. Vamos lá pessoal. A chuva deu uma pausa. Vamos lá, ver se eu consigo mostrar para vocês. Hoje eu vou trabalhar nesse potinho de vidro pequeno, olha. De palmito, tá? Então, eu vou usar o potinho. Já higienizei ele, lavei bem lavadinho. Passei um pouquinho de álcool, algodãozinho com álcool. Tá? Para deixar ele sem gordura nenhuma. Vou usar fita crepe. Vou usar um pedacinho de esponjinha de cozinha, olha. Tá? Um vasilhame. E vou usar o verniz jateado. Tá? Vou forrar aqui, ó. Bem aqui. Onde vai ficar a tampa. Tá? Certo? E vou colocar aqui também. E o outro, pessoal, vou colocar mais ou menos nessa direção aqui, ó. Prontinho, gente. Vai ficar assim. E agora com o jateado, tem que chacoalhar bastante, tá gente? Bastante mesmo. Vou colocar um pouco aqui no recipiente. E com a buchinha, olha. Vou pegar assim. Vocês estão vendo a minha unha? Eu não tirei o esmalte velho, que é para proteger a minha unha. Aí depois que eu fizer, eu vou tirar e fazer novamente, tá pessoal? Eu não sou relaxada não. Bom, vamos lá, ó. Com a buchinha, eu venho aqui, pego, ó. E vou batendo, ó. E aí? 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 Certo? Então não tem dificuldade. Vou passar por ela todinha, aqui no fundo também e já volto com vocês, tá bom? Então, prontinho, pessoal, já passei em tudo, ó, tá? Aqui a tampinha, olha, deixei em branco, se vocês forem passar tinta PVA para artesanato, tá? Então, vocês colocam, passem primeiro o primer para depois pintar, tá? Eu pintei com tinta spray branca, tá bom? Mas se for PVA tem que passar o primer, por quê? Para a pintura ficar fixa e aqui, por causa do sal, né? O sal vai corroendo, tá? Protege mais a peça, tá certo? Então, aqui não precisei pintar, eu acho que não preciso pintar na frente, porque é uma coisa simples, tá bom? Pintei de uma cor sal. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos tirar, então, a fita adesiva que nós colocamos, ó. Bom, gente, ficou assim. Agora aqui eu vou usar, a decoração é com vocês, tá? Eu vou usar o sisal, aqui, ó. Tá? Com a cola instantânea, eu vou utilizar, então, para colar o sisal. Só segurar um pouquinho. Cuidado para não colar o dedo junto, tá? Porque essa colinha, ela é ingrata. Ela cola mesmo. Ah, posso fazer com cola quente? Pode. Aqui é onde ultrapassou, limpe, antes dela secar, para não ficar dando brilho, tá? Então, vamos lá. Certo? Tira os fiapinhos. Tira os fiapinhos. E vou colocar aqui também, ó. Vou colocar aqui também, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu vou terminar a minha e já volto com vocês. Já deu para vocês terem uma ideia de como eu vou fazer. Prontinho, gente. Prontinho, gente. Ficou assim a nossa peça, tá bom? E para quem não sabe, esse jateado que eu usei, esse verniz jateado, ele é a base de água, tá? Então, se vocês forem usar pincel, rolinho, a esponjinha pode lavar com água, tá bom? Mas só não demore muito para usar água em cima deles, para não endurecer o pincel e nem o rolinho, tá bom? O que mais? Aqui, olha, na boquinha, eu coloquei mais duas voltas de sisal. Olha, ficou mais grossinho que os de baixo, estão vendo? Por quê? Porque aqui, olha, faz o fechamento melhor, ó, bem firme, tá? E cobre mais, né, a largura dele. Olha como é que ficou bonitinho. Tá bom? E meu dedo tá branco aqui por causa da cola que grudou no meu dedo, a danada. Tirei o esmalte. E é isso aí, pessoal. E para lavar, vocês podem lavar com buchinha. Aquelas buchinhas bem macias, né? Vocês podem lavar normal, lógico, não vai esfregar, né, como se estivesse lavando roupa e nem como se estivesse aria numa panela. Passe normal, com detergente e vocês terão a peça por muito tempo, tá bom? Aqui, se vocês quiserem dar uma crementada com adesivos, com outras coisas, aí cada um tem um gosto. Eu prefiro assim. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal!